O portão está aberto durante o dia inteiro. Eu queria saber se saiu uma poste aí agora, tem uns 3 minutos. Oxi. Falou que o cara não tinha nem reconhecimento facial e saiu fora. Fala galera linda do meu coração. Para quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Instaquim. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário. Que eu estou sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje meus amores, vocês estão acompanhando. Estou aqui no Reinaldinho, estou em BH, Belo Horizonte. E estou preparada para simplesmente mais uma trollagem. Coitada do Reinaldinho, ele está sofrendo nas minhas mãos. Mas eu também estou sofrendo nas mãos dele, também fui trollada. E foi isso que me fez pensar em uma vingança. Já tinha pensado, mas aí eu repensei, porque eu pensei. Gente, tinha pensado porque eu pensei que eu repensei, pensei de novo e repensei. Por quê? É muito pesado. Simplesmente eu estarei lidando com uma Porsche. Tipo assim, talvez eu tenha que vender minha casa se algo não dá certo. Então por isso, também por este motivo, eu chamei quem? A Aninha. E aí gente? A namorada, a Danaldinha. Então tipo assim, se der alguma coisa muito pesada, ela divide a copa comigo. Me chamou? Como se eu tivesse algum juízo, né? E assim, como você está acompanhando, está uma bagunça essa garrinha de trollagem. E eu estou do lado de quem? Estou do lado da trollagem. Agora eu estou ajudando. Porque é verdade, ela ajuda todo mundo. Ela já me trollou ajudando o Analdinho. Já trollamos o Analdinho e vamos trollar de novo. Porque eu não vou sair daqui como a última a ser trollada. Eu vou sair daqui como a última a trollar. Porque eu não aceito esse desaforo. A rainha das trollagens sair daqui sendo só trollada. Não, 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 não. Só um pequeno detalhe. O carro do Analdinho é tipo um filho pra ele, entendeu? Então, assim, eu estou nervosa porque eu já trollei uma vez o carro dele. Eu não tive nem coragem de dirigir, sabe? Então. Eu pedi ajuda pra um amigo nosso, o Uco. E ele dirigiu comigo. Eu acho que ele ficou uns dois dias sem conversar comigo, entendeu? Então talvez eu seja expulsa por causa dessa trollagem, você acha? Talvez, mas aí a gente vai junto, entendeu? Tá. A gente se vira junto. Gostei, na parceria. Exatamente. A gente vai rodar, mas a gente vai rodar junto. Então, agora você falou uma coisa que me deu uma ideia. A trollagem, ela consiste em... A gente vai esconder o carro do Analdinho e ele vai se desesperar, obviamente. Porém, a casa do Analdinho é num morro. É gigantesco. Pra entrar na garagem é uma lombada muito grande. Eu jamais, assim, querer trollar, eu quero trollar. Mas eu não vou conseguir dirigir. Porque, como eu falei, se acontece alguma coisa, eu tenho que vender a minha casa, o meu canal. Até o meu Instagram eu tenho que vender. Eu vendo tudo junto e indo... Pra apagar essa Porsche, entendeu? Então, você também não arrisca. Porque o que acontece? Pra gente esconder a Porsche, fica muito difícil escondê-la aqui dentro. Então, a gente teria que levar ela pra algum lugar do condomínio. Estacionar ela na rua. Exato. Só que o que acontece? Pra fazer isso, a gente tem que passar pela rampa. Que é realmente uma rampa muito íngreme. Vamos chamar o Hugo? Eu ainda me chamo o Hugo igual eu fiz. Que aí, pelo menos, o Hugo, ele dirige pra gente. Ele faz esse rolezinho. Exatamente. E aí, depois, a gente faz a encenação de quando o carro sumir. Não seria nem um pouco legal se a trollagem se concretizasse, né? E a gente batesse no carro. Nossa, gente. É, seria tente, seria tente. Bom, se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque pelo menos deu certo o carro. Porque senão, meu canal já teria sido vendido. Para apagar ele. Exatamente. Se vocês viram esse vídeo, é porque já deu bom. Exatamente. Eu tenho certeza. Então, assiste até o final. Não esquece de deixar o like. Comentem quais vídeos vocês querem ver aqui. Com a Aninha, com o Rinaldinho, com o Hugo, com toda a galera. E é isso. Bora? Gente, eu vou chamar o Hugo. Com certeza que ele vai ajudar. Eu também. Então, vamos lá. Gente, achamos o Hugo. A gente procurou pela casa inteira. Você está se escondendo, menino? Não, está fazendo... Olha como é que está bonito lá em cima, velho. Ah, tá. Está fazendo esforço. Olha os dias que está fazendo aqui. Que lindo que está. Está praticamente nevando aqui. Está parecendo que a gente está na Nova Zelândia, não em BH. Mas tudo bem. E aí, o que você está gravando aí? Ah, o que você acha? Ué. Uma trollagem. Como sempre, uma trollagem das bravas. Eu adoro. É o seguinte. Preciso esconder a porte do Rinaldinho. A porte dele? Aí, no caso, eu e a Ana, a gente não quer esse BO na nossa mão. Aí vem pra mim. Então, na última vez, você dirigiu pra fingir que bateu o carro. Agora a gente conta com a sua ajuda pra dirigir só pra esconder. Vai ser mais leve do que da última vez. Gente, mas... E sabe o que eu estou preocupada? É que o carro está tão limpo. O carro está limpo. E está uma chuva. E vai sujar o carro inteiro. E da última vez ele ficou bem bolado. Mas vou fazer. Você faz? Óbvio. Ah, eu achei que ele animava. Então, bora. Bora mesmo? Bora. Então, bora. Então, bora, bora aproveitar que a gente deu uma... Um tempo de descanso. O Reinaldinho foi assistir série, foi assistir filme, sei lá o quê. Só sei que a Aninha veio pra mim e falou... Podemos fazer a trollagem. Então, basicamente, estamos chegando aqui. Eu vou mostrar pra vocês o carrinho. E eu decidi fazer essa brincadeira de mau gosto. Olha esse... Olha o quanto isso aqui está lustro. Tipo assim... Dá pra enxergar, gente. Ó, olha o espelho. Está um espelho, literalmente. Então... Oxi. Mas tem um detalhe. Onde está a chave? Será que está no barro dele? Se estiver no quarto, acabou a trollagem. Não, ela costuma... Se não estiver no quarto, tem essa possibilidade. Mas se não estiver lá, ela costuma estar em outro lugar. Onde? Vem cá. Ai, ai, ai. Se não, já era. Acabou a trollagem. Porque ele vai ver a gente pegando a chave do carro. Aí? Beleza. Ele está querendo que a gente faça... Amei, 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 amei. Então, galera, chaves na mão. Meu motorista particular. Que eu não vou assumir esse B.O. E a Aninha vai ficar aqui. Porque, na realidade, esse carro é tão chique que só vai duas pessoas, sabe? Não me cabe. Então, tipo assim, tudo bem. Mas, assim, eu vou ficar aqui vigiando pra ver que... Porque se ele sair do quarto, sei lá, vai que ele inventa de mim aqui na garagem. É um problema, né? Só essa chave é o meu apartamento. É uma coisa que aconteceu com esse carro dividido por três, tá? Tá. Pelo menos não pesa tanto, né? Eu já falei que se eu estou postando esse vídeo é porque deu alguma coisa certa. Porque se desse errado, eu já tinha vendido meu canal. Exatamente. Pra tentar apagar minha casa. A câmera. Até... Até... Sei lá. Até meus filhos que nem existem. Eu tinha vendido já. Enfim, aí você fica enrolando ele pra ele não perceber de jeito nenhum. Bota uma música, um som, um aumento de volume pra ele não ouvir o ronco do motor. Fechou qualquer coisa e me manda mensagem. Fechou. A gente tá chegando, viu? Vou lá, vou lá, vou lá. Sua responsabilidade? Nossa. Nossa. Que medo. Eu nunca nem entrei numa coisa dessa, gente. Galera, pra vocês terem noção do quanto ele ama esse carro, olha o que o Hugo falou pra gente fazer. Tá chovendo muito, né? Olha esse dia. Primeiro, já vamos sujar o carro dele, que está muito limpo. Aí, olha o que a gente vai fazer. Checar os pés pra entrar no carro dele, né? E olha o que a gente tava esquecendo. É, então. A gente... Tudo por esse canal maravilhoso sempre. Porque simplesmente a gente vai encarar essa chuva, que a gente vai ter que esconder em outro lugar e vamos ter que voltar de guarda-chuva. Ó, tô limpando aqui meus pezinhos. O Hugo tá dizendo aí... Ai, meu Deus. Pera aí que eu vou gravar esse momento. Eu tô entrando nesse carro. Ele é tão baixo que até pra mim, que sou baixa, ele é baixo. Ai, gente. Um bom cinto. Diz que eu não pareço uma atriz de Hollywood dentro desse carro. Não, ele ficou qualquer coisa. Até aumenta meu status. Fica muito bonito aqui dentro. Né? Ó. Então bora, 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 bora. Deixa eu botar o cintinho, né? Faz barulho todo? Faz barulho todo. Parece até que o vídeo tá aberto. Ó. Tô em choque. Será que ele não vai ouvir, não? Espero que não. Eu falei pra mim aumentar todo o volume lá. Então vambora, então. Ai, meu Deus. Que nervoso. Olha, o vidrinho limpinho. Um, três, dois, um, já era. Ainda bem que eu contratei meu motorista, o Hugo. Porque, olha, vocês não vão conseguir enxergar, mas é uma ladeira. Tipo assim, que eu não desceria. Eu não consigo nem descer de a pé. Quem dirá com esse carro? Vou abrir esse teto pra gente, que vai acabar com o seu cabelo e com o meu. Você vai... Vou zoar. Vai acabar com o carro. Pelo amor de Deus, não vou fazer isso. Nós estamos saindo. Aqui, mas como é que a gente vai fazer? A gente vai esconder muito longe ou próximo? Eu acho que pode ser próximo. Porque como tá chovendo, ele não vai sair correndo, sabe? Acredito eu. É verdade. Eu não conheço tanto a Naldinha assim, mas... Né? Pelo menos não deixa muito escancarado na casa dele. É, é. Vamos dar uma voltinha, pelo menos. Porque depois a gente vai ter que voltar a pé, né, Fih? Não esquece desse detalhe, não. Então, galera, já estamos andando há um tempinho aqui. A gente vai até dar uma volta, porque tá chovendo demais. A gente não vai conseguir voltar. Pois é. Fica difícil até de virar, né, Fih? Exato. Exatamente. Tá chovendo muito. Gente, vocês não estão entendendo tudo que a gente vai voltar a pé agora. Agora eu tô arrependido. Os dois. Eu tô arrependido, porque eu acho que eu andei muito. Tem como dar carona, não? Não, né? Carona. Não? Tem não. Tem que voltar a pé. Vamos, então vamos. Ó, o carro tá ali. Abandonado. A gente escondeu ele praticamente no meio do mato. O mais do mato que a gente conseguiu. Então, bora. Daqui uns 20 minutos, a gente volta. Nossa, caminhada. O problema vai ser... Bom, pra voltar depois, a gente vai pegar um carro pra ver. Porque sem condição. A gente não. Você que vai vir buscar esse carro. Eu tô fora. Eu não consigo. Então é isso daqui. Uns quilômetros, a gente volta. Finalmente chegamos. A gente tá subindo essa lombada agora. Vocês conseguem entender o quanto é íngreme isso? Isso aqui é uma ladeira, né? Gente, quando eu falo que eu faço tudo por esse canal maravilhoso, vocês entendem que eu faço tudo mesmo, né? Porque, meu Deus do céu. Tô fazendo, assim, o exercício do mês. Só pra fazer essa trollagem pra vocês. Hoje nem que nem é minha. Nem pensar. Gente, eu pensei uma coisa. Como eu preciso pegar a reação do Analdinho, a Aninha, minha cúmplice, eu vou chegar lá e já vou falar. Analdinho, seu carro não foi lavar ou alguma coisa assim porque não tá mais lá. E ela vai colocar uma pilha. Tipo, mano, como assim? Sabe, tipo assim, já vai enlouquecer de cara. E sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Deixar a chave ali. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Como se realmente tivessem, tipo, roubado e a chave tá ali, quietinha. Então, tipo assim, como que o carro sumiu e a chave tá no mesmo lugar? Vai dar um bug. Eu sei que eu tô fora. Toma aqui a chave. Arregou, arregou, arregou. Foda, gente. O medo da demissão, né? Mas aqui, aqui. Você podia estacionar direitinho, né? Tudo, tudo. Tudo certo. Ah, então até aí tudo bem. Tudo maravilhoso. Ok, então eu vou pra lá. Então eu vou fora. Eu já vou... Eu logo vou atrás de você. Deixa comigo. Gente, eu tô indo. Vem até o cachorro comigo. Licença. Rinaldinho, o seu carro eu vou lavar? O quê? O seu carro. Como assim eu vou lavar? Eu ia fazer uma foto ali com a porta. Lembra que eu te perguntei se eu podia? Eu vou lavar. Não tá. É? Não pode, não. Como assim? Não. Não, o carro eu vou lavar. Aí você fica na garagem, tem coisa estranha, né? Não tá. Não tá mesmo. Não tá assim. A chave tá aqui, ó. Olha o carro aí, ó. Ué, mas o carro... Porque eu não ia usar ele dentro. Eu só ia... Alguém que botou em outro lugar? Aqui, ó. O que foi? Oxi. Não, você tem certeza que não levou pra algum lugar? Oxi. Não, lógico que não, né? A chave do meu carro tá ali. Então, cadê seu carro? Ô, ô. 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 Gente, como você? Você pegou o meu carro? Vai, tá até molhado. Como se eu tivesse saído, entrado, sei lá. Não, não. É isso, o carro, mano. Tá bom? Você é a única pessoa que também dirige a porta, você? Não, não peguei não. Eu tava aí, mano. Não, não faz fugir. Alguém, só não saiu, né? Não, eu não saio no carro, não, velho. Uai, velho. Minha mãe, quando sai, saiu no outro, velho. Mas você vai salvar o carro? Isso é a chave? Ô, mano, mas aqui, tem que fazer ligação, tipo, mecânica dela ligar o carro. Eu vi no jornal esses dias, realmente tem um esquema de ligar o carro. Ô, fizeram isso falando do carro, velho. Vocês fizeram isso falando do carro. Mano, você liga na portaria. Escuta, mas calma, como é que sai do portão, velho? Não faz sentido. O portão tá aberto, meu filho, durante o dia inteiro. Por que o portão tá aberto o dia inteiro? Não sei, quando eu cheguei tava aberto. Não, não faz sentido, eu não, é uma polícia. Não, deixa eu ligar na portaria. Não, não, escuta, 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 se teu carro não tá aqui, não tem como o carro desaparecer. Calma, vou ligar a portaria. Não tem como ele ter sabeduzido, não, velho. Não, não, exagera, meu carro tá bom. Pede que saiu o carro. É, é, é. Oi, 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 gente, calma. É só perguntar se saiu, né? Beleza, eu queria saber se saiu uma aposta aí agora, tem uns três minutos. Oxi. Falou que o cara não tinha nem reconhecimento facial e estava fora. Não tinha nem credencial. É, ia brigar a polícia, brigar a polícia. Mano, perdeu sua aposta. Não, não tem como eu te prendi a aposta. Eles não te viam a polícia, mano, a gente é uma criança, velho. Que delícia, tchau, você tá ficando doido. Não, gente, roubado em qualquer lugar. Aí você vai sair atrás do lado, não. Eu vou ligar a polícia. Pera, pera, não liga. Não, velho. Não liga, não liga, não liga, não liga. Não liga, não liga. Eu tô te prendendo de novo. Eu escondi o seu carro. Quer dizer, eu não. Oh, não, ah. Foi o Hugo. Eu não tenho nem coragem de entrar naquele carro. Não, como que esconde o carro, velho? Não tem como esconder o carro aonde? Não tem como. Oh, muito longe. O carro não deu o celular que você pega, põe debaixo da cama e escondeu. Não, o carro... Se eu te contar o olê que a gente fez com o seu carro, a gente escondeu longe. Porque eu pensei que você ia ir atrás. Não ligar pra polícia. Não, mas o Hugo ligou pra apontar ele, falou que saiu ali, uai. Eu liguei. Ligou? Ligou? Ligou. Ligou bastante. E o problema, sabe, é que a Karol é youtuber. Enquanto tem youtuber na sua casa, você tem que descontar de tudo. É óbvio que era uma trolagem. É óbvio. Só que o povo aqui acredita ainda. Mas quando o Hugo ligou e falou, velho, saiu tem 3 minutos, eu fiquei doido. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Só que você vai ter que me desculpar por uma coisa. A gente fez um arranhãozinho nele. Isso aí não. Isso aí não. A gente deu uma batidinha leve, mas não nada pesado. Se você colocasse no lugar coberto, é porque tá chovendo. Ele tava limpinho. Sim. Ah, não, tá tudo certo. Se ele não pegou chuva. É, ele pegou, né? Pra levar ele até o lugar coberto em que ele tá. É, o carro tava limpinho. Tinha lavado ele ontem. Tá tudo bem, né? Faz parte. Fui trollado, né? Vai ter volta. Mas eu, ó. Deixa eu te falar uma coisa legal. A gente limpou o pé antes de entrar. Ah, ele limpou o pé. Porque só o tapete dele é mais caro que, sei lá, a minha casa. Eu vou pegar, quando a gente pegar um balde de 20 litros de slime e vou jogar na Carol. Passar uns dias com a Carol aqui em Belo Horizonte, eu tô realmente vendo o que é ficar do lado da raiva do lado. É trollagem o tempo todo, tá ligado? Eu vou ter que fazer uma trollagem. Ó, Carol, eu vou fazer uma trollagem no moço. Eu falei que eu tinha pego pesado nessa, agora eu ferrei. Mas enfim, você tá muito bravo. Olha, eu confesso que foi aquele pico de adrenalina, roubaram o meu carro. O fato de vocês falarem que ele é só uma trollagem, me tranquilizou, tá ligado? Só que agora, o fato de você falar que ele arranhou... Não, é brincadeira. Tá, então agora é só o Lava Jato, que depois a gente vai ter uma conta pra pagar, porque ele saiu na rua. Tá bom, a galera vai deixar tanto like nesse vídeo que vai pagar o Lava Jato, fechou? Então tá bom. Tá limpinho, tá tudo certo hoje. Então tá ótimo. Tchauzinho. Beijo. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a regi, segue carro, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Obrigada mais uma vez. Foi um prazer, né? Ovo motorista particular, muito obrigada. Eu tô amando que eu tô tendo várias ajudas. E o Rinaldinho é o trollado. Todo momento. Eu tô amando que eu tô tendo várias companhias pra não trolar ele. Mas é isso. Beijo. 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 Beijo.